Porque Tu és o Coração Sagrado Para nossas vidas Porque Tu és a trindade Para nossas almas Tu nos dás Tu Imaculada Paz Porque Tu és o Coração Sagrado Para nossas vidas Porque Tu és a trindade Para nossas almas Tu nos dás Tu Imaculada Paz Porque Tu és o Coração Sagrado Para nossas vidas Porque Tu és a trindade Para nossas almas Tu nos dás Tu Imaculada Paz Senhor Coração Sagrado Coração Sagrado Coração Sagrado Trindade 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 Paz e maconha da paz Porque Tu és o coração sagrado Para nossas vidas Porque Tu és a trindade Para nossas almas Tu nos dás Tua imaculada paz Senhor Porque Tu és o coração Sagrado Para nossas vidas Porque Tu és a trindade Para nossas almas Tu nos dás Tu és a trindade Para a paz Senhor Amém 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 Amém